Tchau, tchau. Relação sexual, tipo, é troca de energia. É troca de energia. Você imagina, mano, quanto de zica não tem uma mina que transou no mesmo dia com 12 caras. Tem muita zica ali, mano. Transou com um cara que acabou de chegar louco, um cara que chegou drogado, um cara que cheirou cheirado, um cara que tá traindo a mulher. Mano, é muita energia ruim no corpo daquela mina, entendeu? Daí... Aí ela vai passar toda essa zica pra você, mano. Na hora que você comer... Vai tudo pra você. Por isso que, então, você que tá aí na sua casa, você vai na zona, você fica na depressão por causa disso, cara. Você fica buscando só trabalhar de segunda a sexta, final de semana, zoninha. Zoninha, eu sei como que é, eu conheço você que tá assistindo eu. Então, não vai. Mas eu saio com um espírito muito ruim. Mas é, mano. Mas é por isso aí também, viu? Eu fui... Já fui em zona muito boa e já fui em Itatinga aqui, né? Que tem um monte de zona ali. Eu já fui em bastante zona, assim. E todas as vezes eu ia e, tipo assim, eu nunca comi mulher de zona, tá ligado? Porque eu não gosto de transar sem beijar na boca, né, mano? Até a gente, assim, tem as nossas regras, né? Nossas preferências, né? É! Tá ligado? Então, tipo assim, eu ia só pra fumar um cigarro, beber uma cerveja, jogar sinuca e ver pra talhada. Tá ligado? Mas, cara, a energia que você sai dali é horrível. E imagine as mulheres que vivem nisso, cara. É todo respeito pra quem trabalha com isso, que é um trampo do caralho, mano. Com certeza, com certeza. Dá até pra gente pegar um gancho sobre isso aí, que eu acho foda também, tá, Randão? Que é assim, ó. Se você for pensar bem, velho, o que que muda? Você ver um peito, você pagar pra ver um peito, e você ver um peito de graça de uma mina, tipo, na internet, quase que se minua, entendeu? Eu acho que eu falei isso num outro podcast, mano, que eu acho que é muito foda, assim. Fala, cara, a mulherada tá se vendendo por like, mano. Então, se venda por grana, tá ligado? Exato. Você tá se vendendo por uma curtida, mano. Então, assim, já você quer mostrar o corpo mesmo? Sei lá, vai pro OnlyFans ou vira puta. Com todo respeito, mas faça isso, entendeu? Porque o teu preço tá muito baixo, cara. É um like, velho. É um like pra dar uma validação no teu ego. Monetiza, pelo menos, né? Monetiza, mas é isso, entendeu? Então, assim, você quer mostrar teu corpo, mano? Faça grana, pelo menos, com isso. Você acha que também as meninas que vendem a OnlyFans hoje seriam as putas digitais? Concordo 100%, mano. Calma aí, eu reformulei a pergunta certa pra Tiago. Tiago, você namoraria uma mulher que tem OnlyFans? Nem fodendo, mano. Nem fodendo. Mas essa foi uma puta de uma gostosa. Nossa, essa é aceita. Nossa, mano. Não vai. Não, não vai, cara. Não vai. E é uma coisa engraçada, assim, ó. Mesma coisa assim, imagina o seguinte, né? Mano, ninguém vai, tipo, em puteiro procurar mulher pra casar, tá ligado? Então, assim, ó. De certa forma, a gente, como homem, cara, a gente é programado biologicamente pra ter um certo tipo de aversão com mulher muito promíscua. Ó! Você não vai... É. Então, assim, ó. Essa batalha aqui, viu? Você que tá catando essa mulher aí promíscua, acha que vai pra frente, não vai pra frente. Você que tá pegando uma mina gostosa aí que tá rodando a mão e todo mundo tá achando que tá bonito e dá pra namorar, mano, tome cuidado. Porque o que que pega aí? Randa, é o seguinte, ó. Se você quiser engravidar uma mulher por dia, você consegue, mano, ter 365 moleques igual a tua cara em um ano, entendeu? O mecanismo biológico da mulher é diferente, cara. Não tem como. O dela, assim, é um filho por ano e olha lá, entendeu? O que que eu quero dizer com isso, cara? Pra gente, mano, vamos falar bem papo de homem aqui, pra gente espalhar porra no mundo aí, cara, não tem envolvimento emocional, entendeu? A gente é programado pra procriar, mano. Quanto mais puder, melhor, entendeu? Deu uma guerra. Sobrou um homem e vinte mulher. Cara, a população vai crescer, entendeu? Não tem como. Todas as vinte engravidas do mesmo cara e tá tudo certo. Então, assim, não tem apego emocional, né? Já pra mulher já tem apego emocional. Então, o que que acontece? A mulher que, cara, rodou na mão de muito homem, velho. Ela pegou um pedaço de emoção de cada cara. Então, por exemplo, o Randa era o cara que dava emoção pra ela, tipo, de andar de corvette. O Thiago era o cara que ia lá e, sei lá, falava, mano, vamos pular na piscina de madrugada meia-noite, entendeu? E fazer sexo na piscina. Cada cara trouxe uma bagagem emocional pra ela. Como você vai sustentar essa mulher? Exatamente, mano. Aí chega um cara da hora pra ela, um cara que é mais bonzinho, um cara que é mais sossegado, fica entediante, mano. A mina olha e fala assim, mano, eu não quero esse cara, entendeu? Vou namorar pra que esse cara aí? Uma beca. Exatamente, exatamente. Então, assim, por mais que ela queira namorar, ela colocou, tipo, de forma consciente na cabeça dela que, ah, eu vou namorar um cara sossegado. Ela não vai conseguir. Mano, ela não vai conseguir. Ela vai ter um esforço, assim, fudido pra conseguir ser fiel a esse cara. Aí vão acontecer duas coisas. Ou ela vai estar com o cara por obrigação e vai achar um puta de um relacionamento entediante e chato pra caralho. Ou ela vai meter o galho nele em algum momento, mano. Vai dar uma briga, cara. Ela já conhece tanta piroca. Vai dar uma briga e vai dizer, mano, quer saber, vou sentar naquela lá que me dava mais emoção. Ela briga o cara e vai trair ele. Você acha que a mulher busca também, assim, status, emoção? Porque eu vejo que mulher muito se arruma pra outras, né? Pra caralho, pra caralho. Então eu vejo que as mulheres, elas buscam uma validação das outras mulheres. E, às vezes, eu vejo muita mulher bonita, tá ligado? Com cara nada a ver, tá ligado? Cara nada a ver. O que esse cara... Esses dias eu saí chutando um lugar lá. Eu tô do Corvette, já faturei milhão na internet, tô indo embora sem transar, vou bater uma punheta. Aí passou um gordo. Entrou no Cívico com uma loura. Falei, não, 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 mano. Eu chutei, grudei chiclete na cruz. Mas é por causa que, tipo assim, mano, a minha régua é alta, eu não consigo mais, tá ligado? Tipo assim, porra, mano, eu prefiro em casa bater uma punheta do que comer uma mina e, sei lá, meia bomba, tá ligado? Porque eu vou ter que fazer... Pra comer uma mulher, você tem que ser o cara que você não é. Às vezes você tem que mentir ali, né? Falar, você pode fingir que tá preocupado com o trabalho dela, com a história. É um bagulho meio difícil de se relacionar. Você acredita no casamento no século XXI, Tiago? Não, cara, não. Da forma que a gente, talvez os nossos pais viveram, Rando, nem fodendo, mano. Não tem como. E é engraçado, mano, que assim, também tem caras e mulheres que, assim, tentam pregar que, ah, tem que voltar a ser como era. Falei, mano, vamos ser realistas, não vai voltar a ser. Não, tem que ser realista. Obviamente, assim, vai ter gente que vai casar, vai ter gente que vai ser mais tradicional, mais... Vai. Mas é cada vez menor, entendeu? Cada vez menor, não tem como. Cara, a sociedade, tipo, ela vai evoluindo. Ela nunca vai voltar a ser como era. Nunca a gente vai pegar aqui e vai puxar um telefone de fio, mano, tá ligado? Jornal. Tá ligado? Com quem que vai... Não, é, jornal, entendeu? Então, assim, não tem como, sabe? Tem como. É possível. Você tem praticamente uma TV aqui. Antes pra ter TV era Globo, SBT e sei lá o quê. Você tem uma TV aqui, mano. Você tem uma mídia hoje, entendeu? Então, nunca vai ser mais como era antes, mas, Jornal, então, assim, do jeito que vai ser, tipo, casamento e tal, duvido, mano. E aí, o que que serve, assim, tipo, de alerta? Pro cara que quer casar, né? E eu tenho recebido muitos caras casados pra fazer mentoria comigo, né? Com problema de casamento e tal, pra resolver. Até aí a gente vai falar de sua mentoria sua depois. Eu tenho alguns amigos que tão precisando... Fudidos, cara. Fudidos, cara. Porque eu vejo que... Cara, eu vejo que, tipo assim, parece que o homem sofre mais do que a mulher. No final do término. A mulher parece que... Mas sofre, com certeza, mano. A mulher parece que, mano, eu vejo a mulher terminar, daqui a pouco ela já tá no bar. Já tá no bar, mano. Ela já tá no bar, porra, nem tá sofrendo. Daqui depois de três meses, ela já tá postando fotinho nos melhores amigos com o outro cara. Depois de dois meses, ela já tá perdendo a vergonha. Não, ela já posta nos stories aberto, mano. Já abre perfil e foda-se. Ela coloca lá, presente de Deus. Um mês depois, né, mano? Essa mulher deve ser a melhor amiga de Deus, que tudo namorado é presente de Deus. Não, ó, vamos falar disso aí, mano. Esse é um assunto legal pra gente falar. Vamos falar sobre, tipo, a malandragem feminina no término. Eu não vou nem falar com malandragem. Vou falar meio com malandragem, pra o pessoal entender, porque é calculado, mano. Pra mim, tudo que é previamente calculado ou friamente calculado é um pouco malandre, entendeu? Por que que eu falo pra você, tá? Eu atendi um cara ontem, velho, que ele tava muito inclinado a terminar o relacionamento dele. E o cara tava muito preocupado, mano. Tipo assim, cara, eu vou terminar com a minha mina. Minha mina é legal nisso, naquilo. Mas eu não quero que ela se foda, eu quero, tipo, que por um tempo ela esteja bem amparada, não sei o que. Tinha toda uma preocupação. Toma no teu cúmulo, por que você não mandou eu tomar no cúmulo? Porque a largada mulher quer cuidar ainda? Não, mas então, mas olha que engraçado, cara. A maioria dos homens, durante o término, eles têm essa preocupação. A maioria dos caras, mano, não vai só sentar o pé e tchau, entendeu? Se o cara teve um bom casamento e alguma coisa não funciona, e ele precisar terminar, ele vai achar um jeito, pelo menos, de falar isso aí e tudo mais. Ah, não, o cara já tá traindo, o cara já tá metendo louco. Aí são outros 500, mas se o cara teve um casamento, cara, que funcionou, mas não tá dando mais, ele vai, cara, ele vai fazer o mínimo pra não chutar o pé. Sabe o que a mulher faz, cara? Já começa a armar baladinha com a amiga, já começa a voltar a falar com aquela prima que ela não falava antes, que era meio vadia. Ela já começa a preparar um terreno antes, entendeu? O pior é que eu já vivi isso que ele tá falando. É, exatamente. Então aí o que que acontece? Quando ela... Na pele, na pele. Você tá ligado, mano. Então o que que acontece? Você não tá vendo o término chegando, mas a mina já tá preparando a porra, entendeu? Já tá conversando com um cara escondido. Já tá conversando com um, dois caras escondidos pra ver qual hora que ela terminar com você, mano. Talvez amanhã ela já tá transando com outro cara. É tipo assim, com um pezinho numa canoa, um pezinho na outra. Isso, exato. Ah, aqui tá firme. Tchau, obrigado. É, é isso aí. Mas é isso. É isso mesmo, entendeu? E isso assim, com 95% da mulherada, cara. Ela não larga um barco sem estar com o outro já pelo menos meio armado, entendeu? Ou seja, o que que acontece? Quando a mulher sai do relacionamento, velho, ela sai mais de boa. E você nem viu a parada vindo. Então você já toma só, amassar a bugada no teu cu e foda-se, velho. Não tem como. Você que se vire pra levantar.